Acabei de sair ali do centro de convenções, mostrar um pouquinho do caminho, o caminho da roça, para ir para o hostel todo dia. É uma cidade muito gostosa, muito gostosa, muito limpa, muito ampla. Aqui nesse centrinho onde a gente está, o trânsito flui bem, os motoristas são educados, os bares e restaurantes são todos muito agradáveis. Então, eu estou aqui justamente no Gaslamp Quarter, que é o centro tradicional de San Diego. Acabei de passar ali pelo pórtico de entrada. Então, na verdade, o Gaslamp Quarter, que pelo nome você pensa que é um quarteirão, são 16 quarteirões aqui do centro da cidade, que recebem esse nome porque nos anos 1910, 1920, eram iluminados por Gaslamp, por lâmpadas de gás, esses postes eram de gás. Então, eles mantêm o formato, mas eu não sei onde vai ter agora, mas tem um ou outro que ainda são de gás, que é para manter a história. Muito bacana, não ilumina nada, mas é só para manter a história do lugar. Os restaurantes são todos bonitos, bem organizados. Você consegue comer aqui por 10 dólares uma refeição, mas aqui esse preço é um pouco mais difícil de encontrar. Normalmente, aqui você vai gastar uns 12, 13 dólares a refeição, mais a bebida, mais a gorjeta. Ah, isso é uma coisa que vale a pena falar. A gente sempre vem para cá sabendo que tem a tal da gorjeta, que não é fixo, como é no Brasil, e a gente nunca sabe quanto dá de gorjeta no fim das contas. O normal é dar 20% de gorjeta. Então, no Brasil, a gente às vezes reclama dos 10%, mas aqui, apesar de não ser obrigado, é educado você dar uns 20% de gorjeta. Você pode dar 15%, mas 15% é quando você não está contente com o serviço. Tipo, a Ellen ainda brincou, se o cara cuspir no teu prato, você dá 10% e agradece. Mas, então, para marinheiros de primeira ou de segunda viagem, é bom ter em mente que toda conta em que você for atendido por um garçom, coloca uns 20% em cima, tá? É o educado, é o aceitável. Se você gostar muito do serviço, tiver dinheiro e quiser dar mais, eles vão te dar um sorriso de graça. Aqui tem algumas lojas, então tem a loja da Oakley, ali na frente tem uma loja de uma marca de tênis que eu não conheço, de calçado, mas que o Julián falou que são calçados muito bons. Assim, para quem quer fazer compra, curtir o American Way of Life, é uma mão cheia. A única coisa que eu não gostei dessa vez é que eu tenho visto muito morador de rua na cidade, muito morador de rua. Em 2007 eu estive aqui e não era desse jeito. Eles não te incomodam, às vezes eles te pedem um trocado, mas não te enchem o saco, mas é ruim de ver, né? É ruim você saber que tem gente vivendo nessa situação, ainda mais no país da liberdade. Mas, enfim, é uma realidade que está aí. E esse é o caminho, então, que eu faço para ir para casa, para o hostel. Eu estou aqui a umas três quadras, quatro quadras do hostel, mas eu vou encerrar por aqui. Não tem porquê chegar até lá. Tem um videozinho que eu fiz no primeiro dia, mostrando como é o hostel. Aí, vocês já têm uma noção de como que é. Daqui para frente eu vou me divertir um pouco, então vai ter muito videozinho para a gente conversar ainda. Beijo grande para vocês. Tchau.